Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria falando, sejam bem-vindos a esse canal MaPlantas, um canal que foi feito para ser falado das plantas, da natureza e esse é o nosso primeiro vídeo desse ano de 2023, um ano aí que está se iniciando, né, cheio de esperanças, né, de tudo que a gente passou nesse tempo e eu quis vir trazer para vocês nesse primeiro vídeo essas lindas florações que eu ganhei entre o Natal e agora a virada do ano e ter flores na nossa vida é ter alegria, ter encantos, né, ter coisas para se admirar e ainda mais essas perfeições que são criadas aí por Deus que ele deixou para nos alegrar e o que eu sempre falo ganhar planta ou dar planta de presente é ganhar sorrisos, é distribuir sorrisos, alegrias, o que nos faz muito bem. Vou começar por essa falinopsis maravilhosa que eu ganhei de uma amiga de trabalho, esse mês eu estou de férias, como muitos já sabem eu trabalho numa loja de brinquedo e essa época do ano a gente trabalha bastante, então o canal ficou um tempo aí sem vídeos devido a isso, eu tinha que me dedicar, né, ao trabalho, esse período é muito corrido para a gente, mas também é um período muito satisfatório, né, onde que a gente realiza também os nossos sonhos a partir do nosso trabalho, da nossa dedicação. E esse mês eu estou de férias, ela me deu essa linda falinopsis de presente aí, de boas-vindas às férias, uma planta belíssima, olha a folhagem dessa planta, incrível, super hidratada, folhas brilhosas, o tamanho dessas folhas, mais um aí para a minha coleção. Como a planta está bem, eu ainda não troquei de substrato, estou aproveitando a floração, aí quando ela passar a floração eu troco de substrato. Ela está aqui sendo cultivada no chip de coco e casca de pinos, mas eu sempre recomendo você trocar, né, sua... sua orquídea, quando você ganha, para o seu substrato, para ela se adequar ao seu cultivo e também porque elas vêm com aquela esponja dentro, né, que é para reter mais água, que termina prejudicando as raízes da planta. Essa daqui eu ganhei do meu chefe, perto já do Natal, né, próximo ali do Natal, porque a gente já ouviu também a mudança de loja, eu troquei de loja. Então, para me dar as boas-vindas à nova loja, ele me deu essa planta de presente. Confesso para vocês que eu fiquei muito feliz, não tem como não ficar, né. As falenopes aí que são conhecidas como orquídeas borboleta. E o bicho, né, o animal borboleta, né, representa muito aí no nosso mundo, no nosso planeta. Que é uma... tanto um animal como uma planta belíssima, né. O formato aí das flores dela lembra muito o formato da borboleta. Também ainda não tirei da embalagem, porque a planta está bem, dei uma olhada no vaso já, as raízes estão super bem, o vegetal também maravilhoso. Então, resolvi curtir a floração, o que é sempre importante. Se você vê que as raízes estão debilitadas, que o vegetal não está legal, é bom já trocar imediatamente. Agora, se está tudo ok, aproveita a sua floração e depois você faz a troca. Vou passar aqui para o outro lado para mostrar as minhas vandas. A gente aqui estão as minhas novas vandas. Essa daqui eu me dei de presente. Passei no Cobase para comprar uns petiscos para os meus bichinhos, né, para os meus pets. E essa vanda, por estar quase sem flor, ela só tinha duas flores nela que já estavam passando, ela estava por 80 reais. Já falei em alguns vídeos para vocês, né, que o Cobase, quando as plantas estão passando a floração, eles fazem umas ofertas para poder vender a planta sem ter a flor. Então, foi um preço muito bom dessa vanda. E a cor dela é roxa também, uma planta que eu já falei várias vezes que eu queria muito, a vanda roxa. Então, aproveitei a promoção e comprei essa vanda por um preço super em conta. Olha as raízes dela, olha as pontinhas verdes, bem hidratadas, linda. Passando alguns dias, eu ganhei essa de presente do meu marido no Natal. Ele chegou em casa todo feliz, porque tinha comprado a tão sonhada planta que eu sempre queria. Quando a gente ia lá na Cobase, eu ficava namorando. E ela já com flor, ele pagou 100 reais. Diferença de 20 reais para que eu comprei sem flor. E ele pegou uma promoção dela com flor por 100 reais. Normalmente, elas custam 140, 150 reais. Uma planta belíssima. Infelizmente, na correria, eu não consegui nem tirar foto. Eu não tive tempo nem de tirar foto dessa daqui. Para mim, comparar se a tonalidade das cores são iguais. Então, eu vou ter que esperar essa daqui florescer novamente. Para ver se as florações são iguais ou não. Aí, eu até comentei com ele. Falei, nossa, é a mesma cor da que eu comprei. Só que, como a minha passou a flor muito rápido, porque a floração já estava acabando, ele também não viu. Aí, ele falou, ah, mas você troca. Não, não vou trocar. Foi um presente dele que ele comprou com muito carinho, com muito amor para me dar. Então, não vou comprar. Não vou trocar, aliás. Se as duas for a mesma cor, não tem problema. Porque era para mim ter as duas. O que eu achei mais engraçado é que ele falou que pegou essa porque as raízes dela eram a mais bonita. E aí, ele comentou, né? Que eu sempre falo que tem que escolher a planta não só pela flor, mas pelas raízes, né? Pelo vegetal. Então, por essa ser a mais bonita, ele pegou justamente essa. E eu acho muito engraçado. Assim, meu canal é pequeno, né? Nem muitas pessoas veem, assistem. Mas eu acho super engraçado quando alguém chega para mim e fala algo que eu falei. Que nesses dias, minha prima comentou que a sogra dela assiste meus vídeos, né? Dona Helena, um beijo, Dona Helena, para a senhora. Se ela estiver assistindo esse vídeo, meu, muito obrigada pelo carinho. Ela já me deu algumas plantas, já mostrei para vocês. E ela fala, né? Que ela compra, né? Os coisas que eu falo que é bom para as plantas. Ela vai lá e compra, né? E coloca. Então, isso me deixa muito feliz. Assim também como a mãe do patrão do meu marido, né? Esse patrão que agora, no momento, eles não estão mais trabalhando junto. Mas o filho dela comentou uma vez com o meu esposo que um dia ele chegou em casa e ela estava rodeada, né? De casca de pinos, de isopor para colocar nas plantas porque eu falei que ajudava no desenvolvimento das plantas que era bom. Então, isso é gratificante. As pessoas que estão próximas da gente, né? A gente ouve isso. É muito bom saber que a gente está incentivando as pessoas, né? A tratarem melhor, a cuidar melhor das suas plantas. Então, eu quis fazer esse primeiro vídeo do ano com essas lindezas que eu ganhei. Para agradecer a todos vocês por esse ano que passou. Pela companhia de vocês. E para desejar aí um ano de 2023 para todos com muita alegria, com muito amor, com muitas flores nas nossas vidas. Que é sempre muito bom receber flores, ter alegria nas nossas vidas. E as flores, as plantas, representam isso nas nossas vidas. Gratidão sempre que esse próximo ano a gente possa estar juntos novamente. E que tudo corra muito bem nesse novo ano. E o meu muito obrigada pelo carinho, pela compreensão, pelo companheirismo de todos. Que sempre esteve aí ao meu lado, me apoiando, me dando força, deixando aquele comentário de alegria, de incentivo. Aquele comentário positivo, aquele comentário positivo, que faz a gente querer estar na plataforma. Que faz a gente querer gravar mais vídeo. A quem deixa o like, que é um pontapé fundamental aí, né? Uma coisa fundamental para que o canal cresça. Gratidão a todos, ficam todos com Deus. E que Deus dê um ano maravilhoso a todos vocês. E que Deus dê um ano maravilhoso.